Olá! Você sabia que dá para fazer Scrapbooking usando a Silhouette? Meu nome é Cíntia Castro, eu sou da Magia do Scrap e se você ama Scrapbooking como eu, vem comigo que eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades para você enriquecer ainda mais os seus projetos de Scrap. Usando a Silhouette, você pode aumentar ainda mais o leque de opções para decorar as suas páginas de Scrapbooking. Você pode cortar na Silhouette os títulos das suas páginas. E que tal cortar um lindo background e também os elementos principais do projeto? Vejam essa composição de letras e fotos. Não ficou demais? E podemos aplicar elementos que decoram ainda mais uma página. E podemos aplicar elementos que decoram ainda mais uma página. E para você que ama camadinhas como eu, que tal esses bichinhos fofos? Sabia que também podemos aplicar títulos, detalhes e textos usando a ponteira do Foil Grill? Uma outra opção bem legal é cortar o vinil e aplicar no papel. Este aqui é o vinil metalizado Rose Gold da Silhouette. Eu amei! E para você que não gosta muito de tesoura, você também pode cortar todos os alimentos de uma página de Scrap. Usando a base de corte Pix Scam. Bem, eu espero ter inspirado você a usar a Silhouette a seu favor para fazer lindos projetos de Scrapbook. Entre no site da Silhouette Brasil e conheça todos esses produtos que eu mostrei para vocês. Um beijo e até a próxima!